Praticamente toda semana eu escuto essa dúvida e ela pode ser a sua também. Muitas mulheres têm a rotina comprometida com o trabalho e outras tarefas e preferem se programar para ter uma cesárea. Isso traz várias dúvidas e a mais comum é A cesárea tem mais risco? O que você precisa saber e ninguém te conta é que a cesárea é uma cirurgia de médio porte e como tal, tem seus riscos. A cesárea, quando bem indicada e feita na hora certa, salva vidas. Ela não é perigosa, só precisa ser avaliada em cada caso. E em qual ela é indicada? São muitas possibilidades. São situações que podem ser identificadas no pré-natal ou situações que podem se revelar no momento do parto. Por isso é tão importante você ter o seu parto com o médico que te acompanhou no pré-natal. Se o seu sonho é ter um parto normal ou fazer uma cesárea, isso deve ser compartilhado com o seu obstetra. Então me conta aqui nos comentários, você é time cesárea ou time normal?